Música Esperei você por 10 anos, lembra? Anos estes que em vários momentos, confesso, não poderia mais crer que chegaria. Mas Deus, como sempre, fiel, bondoso, um Pai amoroso. Música Você é tudo o que esperei. Um bom Pai, um bom marido, maravilhoso, um companheiro. Você que veio com dois presentes. Eu agradeço todos os dias ao Senhor, David e Gabi, de chamá-los de filhos. Filhos, eu sei que hoje a mãe de vocês não está aqui, mas eu cuido de vocês com o mesmo carinho que eu sei que ela teria se ela estivesse aqui. Eu amo muito vocês. E vocês sabem muito bem disso. Que eu nunca poderia esperar nada melhor de Deus. A não ser ter vocês na minha vida, nesse momento, pra cuidar. E vocês têm me ensinado tanto. A paciência. Primeiro, eu aprendi a ser mãe com vocês dois. Pra depois ver a ser mãe da Angélica. Então, meus filhos. David, Gabi. Eu agradeço a Deus todos os dias. Porque vocês são parte dessa família. Música E agora, eu aprendi a ser mãe da Angélica. E agora, eu aprendi a ser mãe da Angélica. Que o Senhor ainda nos conserve muitos e muitos anos juntos pra viver esse amor. Obrigada por tudo mesmo. Amém? Eu sou tua. E você é meu. You belong to me. You know that. Nunca mais você sai daqui. E nunca mais eu saio do seu lado. Eu te amo. Amém? Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.